O Everton arranca, toca no Marcelo, recebeu, bateu, gol! Tá na ponta direita, o Marcelo passou pelo meio, é pro Marcelo, tirou do goleiro! Gol! Na turmaia, na direita pro Pará, ele vai no fundo, cruzamento, Marcelo! Cirino recebeu, levou a melhor na corrida, entrou na área, bateu! Enxergou bem o Pará, livre de marcação, olhou pra área, tem cruzamento na segunda trave! Gabriel, assistência pra Marcelo Cirino, dominou pra fazer mais um! Empate! Olha o Flamengo, Marcelo Cirino! A enfiada de bola pra velocidade do Marcelo Cirino, saiu Santiago, ele conseguiu fazer o toque! Furou o Elton, corta a luz do Alexandro, Marcelo Cirino! Ela que valoriza o amor, e logo após o jornal da Band, gol! Agora ficou 100%, que não passa pro Guerreiro, que lindo toque pro Cirino! E aqui a conexão é boa, olha o Chiquinho, tá dentro da área, cruzamento, Cirino! Tenta o drible, costurou bonito o Jorge, levantou pro Cirino! Marcelo Cirino, ele dominou, Guerreiro pedindo, o Cirino cortou, bateu pro gol! Guerreiro, de calcanhar pro Cirino, a chance do terceiro, bateu! Botou no Alan Patrick, Alan Patrick pé direito, pro Marcelo Cirino de cabeça! Gol pro Gabriel, o Flamengo aperta, vem levantamento, Cirino! Guarda o lado direito, busca espaço, levou pro meio, tenta o toque, olha a chance! Gol! Já no bico da grande área, consegue o cruzamento, o Cirino! Vai pra bola, é o Manguejo, levantou, Arão! De cabeça pro Cirino! Gol! Linda bola pra Marcelo Cirino, driblou o goleiro, bateu pro gol! Matou no peito, sem marcação, bateu o Cirino, é gol do Flamengo! Gol! Alan Patrick pra cobrança, fez o levantamento, toque de cabeça! Gol! Que bolão, que beleza de bola, é pro Cirino, olha o gol! Gol!